Vamos aumentar a sua segurança para mudar uma frase da voz ativa para a voz passiva. Vamos resolver uma questão da FCC 2017 TRT Rio Grande do Norte. 60 anos de história marcam assim a trajetória da utopia no país. Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma verbal resultante será na letra A, foram marcados na letra B, foi marcado na letra C, são marcados na letra D, foi marcada e na letra E, é marcada. Que letras são essas? Se nós olharmos para o foram, para o foi e para o foi, estamos diante do pretérito perfeito do indicativo do verbo ser. Portanto, na mudança da ativa para a passiva, você vai se envolver obrigatoriamente com tempos e modos verbais. Ainda vai se envolver com concordância, porque olhe bem, você tem na letra B, foi marcado e tem na letra D, foi marcada. Há diferença apenas de masculino e feminino. E você tem o são marcados e o é marcada. Olha, que letras são essas? Naturalmente, explorando o presente do indicativo. O verbo ser conjugado no presente do indicativo. Também com a diferença de masculino e feminino, são marcados e é marcada. Aí, a dúvida é cruel. Como escolher entre singular e plural? Como escolher entre masculino e feminino? Realmente, são questionamentos que merecem o nosso apoio. Vamos lá. Primeiro, você começa se conscientizando dessa mudança da ativa para a passiva, uma vez que propostas iguais à da banca FCC vão estar em todas as bancas. Não é uma banca que tem, digamos, a mania de cobrar isso. São todas, né? Então, conscientize-se como é ou que muda da voz ativa para a voz passiva. Primeiro, olha só. Na voz ativa, você tem que ter sujeito, o famoso sujeito ativo, aquele que pratica a ação verbal. Atenção. Não pode ser sujeito inexistente, mas pode ser sujeito indeterminado. Então, diga para mim, o que é o sujeito ativo que depois muda para a voz passiva? É o sujeito simples, ou sujeito oculto, ou sujeito composto, ou sujeito indeterminado. Então, só fica fora dessa lista o sujeito inexistente. E esse sujeito ativo vai se transformar num agente da passiva. Bora, vamos pensar. A frase muda da voz ativa para a passiva. Então, quem pratica a ação na voz ativa é o sujeito ativo. E quem a pratica na voz passiva é o agente da passiva. Muito lógico, não é? Segundo detalhe. Na voz ativa, teremos um verbo transitivo direto ou transitivo direto ou indireto. Somente com essas duas agências, o verbo pode se transformar na voz passiva. Isso é tão interessante que, às vezes, quando você pega uma frase, né, tá? E ela é com um verbo transitivo indireto ou intransitivo ou de ligação, naturalmente, não dá para fazer a mudança da voz ativa para a voz passiva. E qual é a transformação que o verbo vai sofrer? Ele vai se transformar, obrigatoriamente, numa locução verbal. Composta do verbo se, veja bem, não é? É o verbo se de ligação. É o verbo se auxiliar, mais o participio do verbo que estava na voz ativa. Perfeito, não é? E o terceiro detalhe, temos de ter na frase o objeto direto. Então, são três elementos básicos para que uma frase mude da voz ativa para a voz passiva. Vamos em voz alta? É o sujeito ativo, o verbo que tem que ser VTD ou VTDI e o objeto direto. Qual é a transformação que sofre o objeto direto? É importante, talvez o elemento mais importante. Ele se transforma no sujeito passivo. Então, a nova frase começa exatamente com o objeto direto da voz ativa. É ele que vai iniciar a frase nova, vai dar sentido para a frase nova. Perfeito, então? Então, vamos aplicar isso numa frase, né? Porque depois que você ganhou intimidade nos elementos da voz ativa e da voz passiva, agora é hora de você enfrentar a frase da banca. Que tal? 60 anos de história marcam assim a trajetória da utopia no país. Como é que sabemos que está na voz ativa? Porque temos aqueles três elementos. Temos anos, que é o sujeito, o verbo marcar, que é transitivo direto, e trajetória, que é o objeto direto. Com letras destacadas para você perceber. Então, vamos lá. Olha o quadro da voz ativa. O quadro da voz ativa e o quadro da voz passiva. Na voz ativa, temos de ter o sujeito, o verbo transitivo direto e o objeto direto. E temos, né? Os três que estão aí na frase. Anos marcam a trajetória. E na voz passiva, teremos de ter o sujeito passivo, o verbo ser mais participio e o agente da passiva. Então, sabe qual é o segredo? Você escreve os três elementos básicos. Não se preocupe com o tamanho da frase. As bancas fazem de propósito frases muito longas. Mas você só precisa de três elementos. O primeiro, anos. Depois o verbo, marcam. E o terceiro elemento, a trajetória. Anos é o sujeito. Marcar é o verbo transitivo direto. E a trajetória é o objeto direto. Aí agora você começa com a trajetória. Lembra? Porque é o objeto direto que vira o sujeito passivo. Então, a nova frase fica. A trajetória é marcada pelos anos. Olha, verifique. A trajetória é importante. É o objeto direto da voz ativa e se transformou no sujeito. Por isso que a frase começou com a trajetória. O é marcada foi a mudança do verbo marcar para a locução verbal. Respeitando-se o tempo e o modo verbais. É marcam. É presente do indicativo. Por isso é. Eu sou tu és, ele é. Claro que o marcam é plural porque concorda com anos. Anos marcam. E o é é singular porque concorda com a trajetória. A trajetória é marcada. Olha o feminino. Feminino porque temos de concordar com o sujeito. A trajetória. Trajetória marcada. E a palavra anos, que é o sujeito da voz ativa, se transforma no agente da passiva. Meu amigo, minha amiga, se você faz isso com essa sequência toda, com essa calma toda, você acerta todas as questões. Vamos ouvir de novo? Pegue a frase longa e reduza a três elementos apenas. O sujeito, o verbo transitivo direto e o objeto direto. Olha agora a frase completa. Aquilo que não faz parte da mudança fica na frase. A trajetória da utopia do país é marcada pelos 60 anos de história. Percebeu agora? A frase longa virou uma frase de apenas três elementos. E depois você volta à frase longa. Uma coisa interessante, muitas bancas cobram, como a FCC faz, cobram apenas o verbo. O que ocorreu no âmbito do verbo. Tanto é que a questão que é apenas que você escolha uma letra com a E marcada. Lembra que são cinco letras? Só uma delas tem o E marcada. Então vamos para uma frase nova. Vamos ver se você aprendeu de verdade. Olha só a frase na voz ativa. A corrupção no Brasil promove flagrante desigualdade social. Olha como os três elementos já estão destacados para você. Que tal você sozinho enxergaria os três? Vamos aos dois quadros da voz ativa e da voz passiva. Na voz ativa tem que haver o sujeito, o VTD e o OD. E na voz passiva, o sujeito passivo, ser mais participio e o agente da passiva. Esses dois quadrinhos têm que estar na sua cabeça ou num pedaço de papel no dia da prova. Mas são dois quadros importantes. Agora, monte a frase. Monte a frase pequena com apenas três elementos básicos. A corrupção ou simplesmente corrupção promove desigualdade. Percebeu agora? Corrupção promove desigualdade. Como vai começar a nova frase? Vai começar com desigualdade. Lembra? Porque o objeto direto se transforma no sujeito passivo. Então, desigualdade é promovida pela corrupção. E a locução verbal é promovida porque o é? O é no singular para concordar com desigualdade. E no presente para combinar com promove. Presente do indicativo para o verbo promover. E presente do indicativo para o verbo ser. E por que ficou promovida concordância? Concordância nominal. Desigualdade é promovida. E naturalmente promovida pela corrupção. Treinou? Quer mais uma chance? Não. Primeiro vou mostrar com aquelas setinhas para você ver quem virou quem. Desigualdade, que é o objeto direto, se transformou no sujeito passivo. O verbo promover se transformou numa locução verbal, respeitando o tempo e o modo verbais. E corrupção, que é o sujeito da voz ativa, virou o agente da passiva. Perfeito até aí? Então, olha a frase longa. Veja como aqueles pedaços que não participaram da mudança, ficam na frase. Flagrante desigualdade social é promovida pela corrupção no Brasil. Você tem o esqueleto, os três elementos básicos e depois tem a frase completa. Depende muito da banca, mas se cobrarem a frase completa, pronto, você tem intimidade com ela. Então, vamos para mais uma tentativa. Que tal antes os políticos antigos intimidavam o Ministério Público? E agora? É ou não é a voz ativa? É com aqueles três elementos básicos. Políticos intimidavam o Ministério Público, né? Vamos aos dois quadros da voz ativa e da voz passiva. Bora ver como é que anda a memória. O que a frase tem de ter na voz ativa? O sujeito, o verbo transitivo direto e o objeto direto. E a passiva? Sujeito passivo, o verbo ser mais participio e agente da passiva. Consegue montar a frase? Bora montar? Políticos intimidavam o Ministério. Estão vendo que são três elementos. Políticos intimidavam o Ministério. E agora? Como começa a frase nova? Começa com o Ministério. O Ministério foi intimidado pelos políticos. Pronto? Treinou? Então vamos àquelas setinhas. Olha bem. O Ministério, que é o objeto direto, se transformou no sujeito passivo. O verbo intimidavam se transformou e foi intimidado. Por que está assim com letra vermelha? Acho que você já percebeu. Parece que não há sintonia. Olha bem. Intimidavam e foi. Os dois estão no mesmo tempo e modos verbais? Parece-me que não estão. E o políticos virou agente da passiva. Então, essa é uma boa armadilha. Mudamos a frase, mas atropelamos a gramática. E onde a atropelamos? Na transformação do intimidavam para o foi intimidado. É um dos pontos sensíveis na mudança da voz ativa para a passiva. É o verbo. A formação da locução verbal. Intimidavam é o imperfeito do indicativo. E o foi é o preteto perfeito do indicativo. Então, olha a frase, a frase completa, mas errada. Antes o Ministério Público foi intimidado pelos políticos antigos. Isso é interessante porque acabamos de ler uma frase que está na voz passiva. Não é que não esteja. Está. Mudou da ativa para a passiva. Mas atropelou a questão da locução verbal. Do tempo e do modo verbais. Então, vamos olhar para a frase certa. Olha agora. O Ministério era intimidado pelos políticos. O era é que tem sintonia com a intimidavam. O que era é o imperfeito do indicativo do verbo ser. Leia a frase completa. Antes o Ministério Público era intimidado pelos políticos antigos. Melhorou? Então, se você melhorou, vamos treinar mais uma vez. De modo sutil, invadem a nossa intimidade sem pedir licença. Está enxergando os três elementos? Vamos ver se está. O quadro da voz ativa e o quadro da voz passiva. Bora. O que tem que haver na voz ativa? O sujeito, VTD e OD. E na passiva? O sujeito passivo, verbo ser mais participio e o agente da passiva. Então, essa frase é um pouquinho diferente das outras que eu apresentei. Já percebeu por quê? Onde está o sujeito? E agora? Você está diante de uma frase com sujeito indeterminado. Se o sujeito é indeterminado, ainda assim você monta a tabela. Como é que você monta? Colocando eles naturalmente entre parênteses, porque não fará parte da resposta. Então, eles invadem a intimidade. Percebeu agora? Nós temos uma frase com sujeito indeterminado. Verbo na terceira pessoa do plural. Então, o pronome eles entra na tabela, mas entra entre parênteses, porque não fará parte da resposta. Eles invadem a intimidade. E como é que se muda? A intimidade é invadida por eles, mas o por eles também é entre parênteses. Por quê? Porque o por eles não existe na frase original. Quando uma frase na voz ativa tem sujeito indeterminado, naturalmente ela não tem ou não terá o agente da passiva. Então, olha as setinhas. Intimidade virou sujeito passivo. Claro, que o verbo invadir no presente virou é invadida. Claro, no singular, para concordar com a intimidade. A intimidade é invadida. E o eles, que não está na frase original, se transforma no por eles, que também não pode aparecer na resposta. Bom, vamos à frase completa? De modo sutil, a nossa intimidade é invadida sem pedir licença. Olha como é invadida por eles, mas o por eles não aparece na frase depois que a mudança é totalmente feita. Tranquilo, não é? Então, podemos apresentar um desafio para você. Olha bem. Somente os políticos podem mudar o caos político em que vivemos. Não, perdão, ali é errado. Somente os eleitores podem mudar o caos político em que vivemos. Tá bem. Você está diante de uma frase na voz ativa. E agora? Tem a tabela na memória? Olha a proposta. A proposta vai ser, na voz passiva, a forma verbal resultante será. Bora? Quais são as três palavras principais? Os eleitores. E aí são dois verbos. Você lê com os dois. Os eleitores podem mudar o caos. Bora ler de novo? Os eleitores podem mudar o caos. Significa que a nova frase começa com o caos. O caos pode ser mudado pelos eleitores. E aí, olha a letra A. Pode ser mudado. E a letra B de bola. Podem ser mudados. Porque é isso mesmo no dia da prova. Por que uma é singular e a outra é plural? Porque os examinadores apostam que você não sabe começar a frase na voz passiva. E a frase na voz passiva vai começar com o caos. Se começa com o caos, o caos, que é singular, pode ser mudado pelos eleitores. E por isso você está diante de qual letra? Da letra A. Treinou bastante? Bem, quer continuar treinando? Então, primeiro, diga se você entendeu a resposta. Cinco letras apresentadas. Para você ver o que tem de começar com quem mesmo? Começar com A, trajetória. E A, trajetória E, macadé. Por isso você está de parabéns e está com a letra E. Tranquilo, não é? Agora, você fica parado porque quer. No nosso canal no YouTube, você tem muitas aulas organizadas por tópicos. Todos os tópicos que aparecem em provas de concursos e vestibulares. Naturalmente, no formato de videoaulas. Videoaulas curtas, diretas, sem enrolação. Com informações seguras para que você tenha uma preparação eficiente. Mas, quer se preparar com base nas bancas examinadoras? Olha a quantidade de bancas contempladas nas nossas aulas. Claro, não é por uma questão de espaço. Não enumeramos todas. Agora, quero oferecer a você quatro cursos completos de língua portuguesa, pelo valor de um só. Os quatro cursos contêm 93 videoaulas. Vamos enfrentar? Vamos melhorar o desempenho na prova de língua portuguesa? Olha a divisão. São 65 videoaulas da banca FCC. E são 28 videoaulas com base naquilo que você precisa melhorar no português básico. São três cursos do português básico à sua disposição. Um, dois, três. Naturalmente, por um valor simbólico. Olha, comparando em termos de grana, 93 videoaulas. Praticamente, um real para cada aula. Está vendo o valor? Não é mensalidade. É uma parcela única. E você terá os quatro cursos à sua disposição durante um ano, naturalmente, com o meu apoio direto para tirar as suas dúvidas. Até a nossa próxima aula.